Louvado seja o Senhor, meus senhores, poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, agora para terminar, porque o nosso tempo está acabando. Nosso tempo realmente está esgotando, porque hoje é o programa da Hora do Almoço. Então, essa é uma conversa muito importante, que o Senhor acendeu dentro do corpo de Cristo, nos corações dos crentes, e o Senhor Todo-Poderoso. Ele está dizendo que o sofrimento foi ordenado, Ele comandou o sofrimento para vocês, para poder polir a sua fé, e para que vocês possam saber que este mundo não é o seu lar. E, entretanto, Ele diz que há pregadores de sensualidade, pregadores do mundo, que estão infiltrados na igreja, eles estão exaltando o mundo e pregando o mundo para a igreja. Ele diz que eles não estão cheios do poder divino de Deus. É por isso que você não pode ver os aleijados que eles levantaram. Você não pode ver os cegos e os surdos. que eles curaram, em nome de Jesus. Por quê? Porque eles estão cheios da riqueza do mundo, aviões particulares, o segundo avião, estão construindo, universidades estão construindo. Não, eles estão cheios das coisas do mundo. Cheios de riqueza, eles têm uma segunda casa na praia da Califórnia, uma terceira casa em outro país. Eles tiram férias e vão para praias particulares com as suas esposas. Então, este é um estado tão terrível na casa do Senhor. Os pregadores da sensualidade, cheios de sensualidade. E antes de olharmos como confrontar esta sensualidade, se aqueles que estão, se me derem 30 minutos apenas para agora juntar as pontas soltas e fechar, e então você pode conduzir o seu programa da hora do almoço até as 3 horas. Mas por agora, permitam-me exalar isto, porque não temos outro tempo para fazer isto. O Senhor interrompeu lindamente com aleijados andando e tudo isto, está reservado para vocês de como se preparar para a vinda do Messias. A escritura em 2 Pedro, capítulo 2, que fala a respeito da vinda do Messias, aguardando o dia da glorificação. Uma escritura muito poderosa. E como as características que Deus colocou lá, pode ser usada por você, para polir a sua caminhada. Ele diz, o livro de Oseia, Oseias, capítulo 4, a sensualidade que eles trouxeram para a igreja. Oseias 4, antes de lidarmos de como você deve confrontar, como você tem que atacar isto. Oseias, capítulo 4, versículos de 10 a 11, ele diz, eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles estarão envolvidos em prostituição e não vão prosperar, porque eles abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição. Vinhos velhos e novos, vinho novo, que tirou o discernimento deles. Veja o veredicto que o Senhor colocou sobre eles. Ele está dizendo que o Senhor essencialmente está dizendo é isto, que o evangelho da prosperidade é a respeito de riqueza humana, riqueza terrena, que eles jamais estarão satisfeitos. Que quando ele compra o primeiro avião, agora ele está procurando o segundo avião. Eles nunca podem estar saciados. Eles estão sempre procurando mais e mais riquezas para juntar para si mesmos, até o ponto que eles pensam que eles são reis vivendo em um reino. E é isto que eles estão ensinando à igreja. A sensualidade que eles trouxeram para a igreja. Qual é a sensualidade? O que sensualidade é essa que eles trouxeram? E quão devastadora é? Marcos 7, 20 e 21. 20 ao 22 ele diz, vejam o que é a sensualidade. E continuou, o que sai do homem é o que torna o homem impuro. Pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, número um, imoralidades sexuais, número dois, roubos, número três, homicídios, número quatro, adultérios, número cinco, cobiças, número seis, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Olha isto. Olha isto. As coisas que eles estão pregando, é isto que eles estão exaltando. Aqui está a sua definição de sensualidade. Esta é a sua definição de sensualidade. Então agora você me diga. Quanto que eles destruíram a igreja? Eles deixaram tudo isto sem repreensão, então aumentou. Eles enfatizam, eles fazem desabrochar na vida do crente. Efésios 4,19. Ele diz o seguinte. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, à sensualidade, cometendo toda espécie de impureza com avidez. Estão cheios de ganância. Veja o que a sensualidade traz para a vida da igreja. O que os pregadores da prosperidade, os pregadores da riqueza do mundo, trazem para a vida do crente. A vida da igreja. E ele está dizendo. Tendo perdido toda a sensibilidade, significando que não são mais sensíveis ao pecado. Eles se entregaram à sensualidade, cometendo todo tipo de impureza. Estão cheios de ganância. Agora me diga. quanta destruição eles trouxeram para a igreja. Veja quão terrível é esta condição. Quão doentia a condição da igreja, que está emanando da pregação da prosperidade. Gálatas 5, 19 a 26. Eu estou simplesmente abrindo a sensualidade que está proliferando na igreja, que foi exaltada e cresceu na igreja. Gálatas 5, do 19 ao 26. Ele diz, a partir do 16. Por isso vos digo, andem no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isto quer dizer que eles estão andando na pura carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então eles agora estão lutando contra o Espírito Santo. E o Espírito que é contrário à carne. Então eles são inimigos do Espírito. Eles estão em conflitos uns com os outros. Para que... Ou a carne contra o Espírito, para que você não faça o que você deseja. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então ele está dizendo que não tem como nesse estado de mente, nesse estado da alma, nesse estado do coração, onde eles são totalmente... Eles mergulham a si mesmos no Evangelho da prosperidade. Não tem como eles agradarem a Deus. Eles se tornam inimigos do Espírito. Versículo 19 agora, Agora, ele elabora a respeito da sensualidade que os pregadores das prosperidades, os falsos profetas que estão pregando as coisas do mundo, dinheiro, riqueza, os falsos apóstolos, o que eles levantaram na igreja, a partir do versículo 19. Ele diz, Ora, as obras da carne são óbvias, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ataques de ira, egoísmo, ambição, egoísta, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias, e todas estas coisas semelhantes. Eu os advirto, como eu já adverti antes, que aqueles que vivem desta forma, não vão herdar o reino de Deus. Deus, vejam que a sensualidade que eles pregam, magnificou e amplificou e incorporou na igreja. Quão terrível o povo abençoado, quão terrível a condição da igreja. Romanos 1, 20 e 23. 20 e 22. O que a sensualidade que eles pregam, os pregadores da depravação, o que eles trouxeram para a igreja. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20 e 22. Talvez eu não leia todo. Ele diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, e a sua natureza divina, tem sido claramente revelada, claramente vista, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis. Porque, embora eles tenham conhecido a Deus, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, olha o que eles estão fazendo agora. Eles não estão apreciando o Senhor. entretanto, eles o conhecem. Eles se tornaram insensíveis a Deus. Quando a nuvem de Deus vem, eles podem ver que essa é a nuvem, mas eles não sabem como ir e se submeter à nuvem de Deus. Isso é uma tragédia eterna. Ele está dizendo, nem glorificaram a Ele, nem deram graças a Ele, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Veja o que esta pregação fez com a igreja. E eles trocaram a glória do Deus imortal, eles a trocaram por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Um pássaro, um quadrúpede, um réptil. Eles agora honram a criação que é criado mais do que o Criador. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração em degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E eles adoraram e serviram as coisas criadas, ou seja, em vez de adorar e awake ao Criador, que seja adorado eternamente. Amém! Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Vejam o que a sensualidade fez com a igreja. O evangelho que está sendo propagado pelos pregadores da prosperidade, os falsos profetas deste mundo, os falsos apóstolos desta terra. É uma tragédia. Por causa disto, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outra, contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de cobiça uns pelos outros. Vejam o que está acontecendo no mundo. Quase todos eles agora são gays agora. Muito educados. Homens cometendo pecados, atos pecaminosos com outros homens e recebendo em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que eles desprezaram o conhecimento de Deus, já que eles não consideraram sabedoria ter o conhecimento de Deus, então Deus os entregou uma disposição mental reprovável para que eles pratiquem o que não deviam praticar. Eles tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Algumas vezes eles pegam uma escritura, tem a Malaquias 3, ele diz, você precisa trazer 310 chiles. Eles ficam tentando inventar formas de praticar a perversidade. Inacreditável. E ele diz, eles inventam formas de praticar e o mal desobedecem aos pais. Eles não têm entendimento, eles não têm fidelidade a Deus e ao seu próprio povo. Nem amor, não têm misericórdia. Embora conheçam os justos decretos de Deus, de que as pessoas que praticam essas coisas merecem a morte, ele está falando da respeito da igreja que está sentada debaixo dos falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pregadores do Evangelho da Prosperidade. Eles sabem que aqueles que fazem isso merecem a morte. Eles não somente continuam a praticá-las todas essas coisas, mas também eles encorajam e aprovam aqueles que as praticam. Quão trágico! Que tragédia! Vocês agora entendem, povo abençoado, a batalha, a séria batalha, a corrupção, a séria corrupção que os pregadores do mundo da prosperidade, os pregadores da riqueza, da riqueza deste mundo. Você agora vê o que eles trouxeram para a igreja? É inacreditável! E é por isso que o Senhor está clamando, Ele está clamando, Ele está chamando e pedindo arrependimento. Ele diz, poder divino foi dado para vocês para que vocês possam discernir isto e rejeitar estas coisas. A nuvem da glória veio. Aquele que está falando com vocês foi transfigurado. Os aleijados estão andando. Os cegos podem ver. Cintia o Antigo está na Universidade Kenyatta. O Kwamboka está em Molo. Ela está enxergando. Birma. Kirwa. Kirwa. Muitos cegos estão enxergando. Lepra foi limpa. Que tragédia, povo abençoado. O livro de 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Como você luta contra isso como cristão? Ele diz, vocês já gastaram muito tempo no passado fazendo o que agrada aos pagãos, vivendo em libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Eles agora acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma torrente de moralidade. Por isso, então, eles os insultam. O Senhor está dizendo, não tem como você continuar lá agora. Não tem. Você tem que parar com isso. você tem que parar agora e parar totalmente de tal forma que aqueles que estavam fazendo isso com você, quando eles olharem para você, eles vão ficar chocados que você parou. Eles ficam chocados. Na verdade, eles estão muito chocados que você conseguiu parar. Ele está dizendo que você tem que traçar uma linha e dizer para o diabo, agora basta, agora chega. Eu não vou atravessar mais a partir daqui. Eu estou voltando para a casa do Senhor. Ele está dizendo que você tem que parar agora. Como que você vence a sensualidade e a carne que os pregadores da prosperidade trouxeram para dentro da igreja. Lucas 9,23 Ele diz Então lhes disse a todos todo aquele que quer ser meu discípulo, meu seguidor, meu crente, aqueles que querem entrar na Nova Jerusalém no Estado Eterno tem que negar ser si mesmo, tomar a sua cruz e diariamente me seguir. Aleluia! e crucificar a carne e crucificar a carne Ele diz que esta é a forma para trazer isto a uma para parar com isso. Não tem outra forma, Ele diz. Ele está dizendo aqui Romanos capítulo 8 Romanos 8,8 Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus agora você tem que vir e buscar a vontade de Deus você tem que viver a sua vida em uma base diária lutando para agradar a Deus em tudo que você faz se você é um estudante você encontrou lá nos campos ou se você é um advogado no seu escritório ou você é um pastor ou um professor você é alguém na sua vila você agora tem que buscar agradar a Deus a cada minuto a cada segundo então o Senhor vai dizer portanto não há mais condenação versículo 1 para aqueles que estão em Cristo Jesus então povo abençoado porque nós já entramos no horário do programa da hora do almoço eu quero agora fechar conduzindo todos para o Senhor aqueles que querem receber Jesus diga poderoso Senhor Jesus Senhor Jesus eu ouvi eu ouvi a respeito da sensualidade dos pregadores da prosperidade e eu ouvi a respeito dos pregadores que estão pregando outro evangelho dentro da igreja de Cristo eu ouvi a respeito do mundo dentro da casa do Senhor então eu me arrependo totalmente da complacência e eu abro meu coração para ti Jesus e te recebo Jesus como meu Senhor e Salvador em meu coração e eu te peço meu Senhor para me transformar e me preparar e me dar um zelo e poder divino para buscar a santidade e para ter zero tolerância a apostasia deste dia presente meu Senhor Jesus ensina-me a te agradar todos os dias e comande e guie os meus passos para o glorioso reino de Deus meu Senhor Jesus tu comandaste sofrimento nesta jornada em direção ao reino de Deus para seguir a rejeição os sofrimentos que o Senhor sofreu a rejeição que o Senhor sofreu então ensina-me a focar na alegria da glória que há de se revelar dá-me paciência perseverança longanimidade para que eu possa tomar a minha cruz em uma base diária e abraçar o sofrimento de Cristo para que no futuro quando tu retonares eu possa participar da glória do Senhor hoje eu te recebi como meu Senhor e Salvador da minha vida e no poderoso nome de Jesus eu nasci de novo obrigado que o Senhor os abençoe com o Senhor